Bom dia! Feliz de ter você aqui novamente. Obrigada, eu fico feliz pelo convite. Cláudia é nutricionista e fitoterapeuta. Sim. Ou seja, você mexe bastante com plantas medicinais. Então, por isso mesmo que ela trouxe esse chá que vai aliviar, vai resolver o problema das pessoas que sofrem de dor de estômago, azia, má digestão, é isso mesmo? Digestão, isso. Para começar, passe os ingredientes para o pessoal que está nos assistindo. Então, para começar, eu fiz uma infusão terapêutica da Espinheira Santa. Peguei 500ml de água quente, coloquei 3 colheres de sopa, deixei infuso, coei e ele está aqui geladinho. Aí aqui eu tenho a batata yacon. A batata yacon é rica em inulina, então ela é uma fibra prebiótica. E aqui eu tenho o açafrão. Para quem de casa não conhece, é um rizoma, uma raiz do açafrão. Então, aqui a gente tem a cúrcuma, né? A curcumina, que é o açafrão também. Olha só, e aqui vem o abacaxi e a maçã para deixar gostoso, né? Para dar o sabor. É super simples esse chá. Vamos bater. Qualquer pessoa pode fazer. Pegou o chá, né? Pronto, geladinho. Olha só, vale a pena, viu gente? Essa é uma receita que todo mundo deve e pode usar, né? Aí a gente vai colocar a maçã, tá? Duas fatias de maçã. Na verdade, a fruta é mais ou menos a gosto, né? Maçã e o abacaxi, né? E o abacaxi. Nós colocamos, ok. E a batata e a comé é apenas uma rodelinha só. Uma rodelinha só? Só. Tá. E aqui a gente vai usar, pode usar ou uma pontinha, né? Do açafrão em pó. Ou quem tiver o açafrão em raiz, é melhor usar assim. E aqui a gente vai pôr um pouquinho de gelo, né? Vai ficar um pouquinho mais geladinho. Aí é só bater. Tá pronto. Vamos lá. Bom, agora a gente vai provar o chá. Ela vai provar comigo, gostei dele. Sim, eu vou provar, porque eu também quero cuidar do meu estômago. Ah, vamos lá. E é muito bom. Olha, parece uma vitamina. Tá, e a pessoa pode tomar o tanto que você... Pode tomar no desjejum. No desjejum é mais indicado. Após o almoço, antes do jantar ou depois do jantar. Vamos provar junto. Não é tomível? É, é. Você não sente o gosto do... Tranquilo, viu? Tem um geladinho. Você sente o gosto do abacaxi, você sente o gosto do chá. Do chá, do açafrão, né? E lembrando que você tá cuidando do seu estômago, né? E também... Cara, mata a sede, é uma delícia. Tomar cuidado com a alimentação. Não basta só tomar o suco. Também tem que investigar a causa, né? Procurar um nutricionista especializado na área que ajuda a cuidar da causa. O porquê tá dando azia, né? Também tem que investigar. São várias causas, né? São várias causas. Azia, dor de estômago, tudo isso. Isso, tem que investigar. Se você levar a TV agora, olha só, muito importante essa receita de hoje. Um suxá, que é um suco com chá, pra aliviar ou até mesmo tirar totalmente as suas dores de estômago. Sim. Azia, marxestão. Tudo isso que incomoda aí o seu estômago, né? Isso, pirose, né? Uma receita super natural. Bom, todas as receitas ficam registradas no portal do SBT, ok?